Meu! Será que vai vir o primeiro vídeo que a Gi ganha? A primeira vitória da Gi? Eu vou ter que fazer uma dancinha, vem cá, vem cá. Fala, galera! Oi, oi, gente! Eu sou a Gi. E eu sou a Madu. E sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal! O vídeo de hoje é muito legal e bem competitivo, tá? Pra pessoas como eu e a Gi, que gostam de ganhar. Quer dizer, né? Eu só perco nesse caso. Gostar ela gosta, agora consegui. É, não consigo! E se chama Descubra a Marca. A nossa produção, a Gi, ela vai mostrar a logo de uma marca, mas faltando um pedaço, e aí quem descobrir primeiro de qual marca é, faz o ponto. É isso. Primeira marca, hein? Um, dois, três. Amazon. Nicolondion. Nicolondion! Nicolondion! Eu sei o pior, você foi galeroso lá no Nicolondion. Ai, gente, foi a primeira que eu vi laranja, vi isso. Desculpa, sorry. Não, essa não tava fácil. Não tava mesmo. Eu vou te ajudar, então, Gi. Ah, senão você tem que ser rápida. Tá. Stacey Road. Tá, mas... Aí eu tô juntas. Foi juntas. Eu pulei, eu saí do quadro, pera. Ela falou do antes da moça, a Road. É, porque falou do antes da moça, a Road. Vai me ajudar. O pior é que eu também tava pensando em o Road. Vai me ajudar. Eu sou namorada de Justin Bieber, na minha cabeça eu sou. Road é a marca da esposa de Justin Bieber. Total! Um, dois, três e... Nutella! Nossa! Agora ela foi maior. É doce, né, meus amores? Do love. Essa aqui é rapidez, tá? Porque é bem fácil. Um, dois, três e... Ai, a gente tá muito juntas. Tá, tá bem. Um, dois, três e... Milka! Nossa, é que eu não sou revista. Eu fui pela cor, tá? Porque eu não descobri de cara. Milka manda chocolate! Milka, não sei se você vai anotar, mas uma loja de produtos importados... Ou até a Nutella, né? Nut, manda! No Nut dá pra anotar. Nut! Nut! Gente, agora, essa eu particularmente acho difícil, mas talvez vocês não acham. Um, dois, três e... Chatel. É... Eu ia falar chat GPT, eu ia falar... Amor, eu sou a Pathy Patrícia! Próxima. Um, dois, três e... Google. Nossa, essa eu não sabia. Acho que eu tô vendo. Meu! Essa daí, você poderia achar... Será que vai vir o primeiro vídeo que a gente tem? A primeira vitória da Gi? Eu vou ter que fazer uma dancinha. Vem cá, vem cá. Dois, três e... Disney. Uma dancinha! Gente, eu não tô sabendo nem, Lu! Ai, eu tô muito boa! Adorei esse jogo! Ai, agora é muito fácil. Um, dois, três e... Qual que é a cola? Quase assim! Gente, eu não... Eu não... Tipo assim, não foi que eu não surtei porque eu não fui mais rápido. Eu, tipo, não deu tempo nem de eu pensar o que era. Um, dois, três e... Mac! Ela foi a primeira dessa vez. Carta aberta ao Mac. Mano, o Mac podia muito notar. Mac, por favor, vocês têm tudo a ver com a gente, cara. A gente vai fazer um vídeo perfeito pra vocês. A gente vai comer muito lanche. A gente vai ser muito feliz fazendo nossa Maczinha. Vem cá, vem cá, eu vou te mostrar. A gente vai te mostrar. Você joga no orgânico, Mac! A última. Um, dois, três e... Eva Sohoan. Vitória Secrets. Certo! Mas o logo da Eva Sohoan é idêntico. Parece. É isso aí, galera. Esse foi o nosso vídeo. Mas antes, a gente vai mostrar a nossa música pra quem ainda não escutou. Gente, se você não viu e você é fã do orgânico... Não. A gente tá triste com você. Cara, como você é um orgânico e não escutou o rolê das amigas... Eu vou te ensinar. Vem cá, vem cá, vou te mostrar. Você só tem que se jogar. Faz o facinho, manda um sorriso e joga a bundinha pra lá e pra cá. Faz o facinho. É isso aí, galera. Joga a bundinha pra lá e pra cá. Segue a gente nas nossas redes sociais, né, Má? Gente, eu não sei se vocês estão ouvindo. Começa o chover. Tá muito alto. Siga a gente nas nossas redes sociais. É arroba Madu Hansen. É arroba Júlio Pereira, é arroba Projeto Orgânico em todas as redes. Ouça muito o rolê das amigas e a gente se vê no próximo vídeo. Ó, quem fizer vídeo dançando o rolê das amigas, a gente vai responder e repostar todo mundo. A gente tá repostando todo mundo no Aruinstein, ó. Tá ligado? Corre pra conferir. Beijo!